Boa tarde, senhores. Boa tarde, senhor. A instrução de hoje será de armadilhas. Formem duplas e quando pronto, fogo. Agora sim, viu? Ei, essa armadilha a gente pega até um tigre. Pega mesmo, viu? Oxi, pegou alguma coisa. Puta bichiga. Caramba, foi o Oliveira que a gente pegou. E agora? Ei, vai lá falar com o sargento. Vou lá, vou lá. Pera aí, Oliveira, ele foi falar com o sargento. Não, cabão, eles estão lá. Sargento. Fala, velha. A gente fez a armadilha ali, homi, só que teve um problema. Qual? O Oliveira, caiu lá na armadilha da gente. Não acredito, não. Foi. E você deixou ele lá? Tenha empatia com o guerreiro. Entendi, sargento, entendi. Tu tem certeza que o sargento pediu pra gente fazer isso? Tenho, tenho certeza como dois e dois são quatro, Thiago. Confia em mim. Tenho. Acabando de aquele... Sargento, o menino caiu numa armadilha. E o bizonho não foi lá pra ajudar? Sargento, não sei não. Eu sei que tá os três lá dentro. Bora lá, bora lá. Que é isso aí, bizonho? Chegou, chegou. E aí, sargento? Eu não falei pra tirar o guerreiro daí, aí quando eu chego aqui, tá os três aí dentro. Não, não, não. O senhor pediu pra eu ter empatia. E eu pesquisei. Empatia é se colocar no lugar do guerreiro. Tá aqui nós três. Já sabe o que vai acontecer com os três, né? Os três, sargento, tem o que ter a ver? O senhor por ter a capacidade de cair numa armadilha feito por esses dois. Seu monstro! Nós somos a matriaca, que é solta por tudo por aí.